E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, pessoal, fazendo mais um vídeo de... refazendo os vídeos do FA-18C Hornet. Como vocês podem ver no título aí, vamos usar o AGM-65 modelo laser para o FA-18C Hornet. Se não me engano, o vídeo anterior tinha feito um da versão F. Essa aqui é a versão E, laser. E vamos tentar acertar um alvo nessa casinha e depois tentar acertar num desses tanques aqui. Estamos usando o mesmo cenário anterior, só vamos trocar o armamento. AGM-65, modelo laser. AGM-65F. Bora lá! Let's fly! Vamos voar! Os nossos alvos estão no Waypoint 2, a 30 e poucas milhas. Como a aeronave já está no ar aqui, o Maverick já vai carregar... Aquele tempo que ele precisa, já carrega. Vamos ver se o piloto automático me ajuda aqui. Pera aí. Beleza! Vamos só trocar o código laser aqui. Vamos em Setup. Código. Vamos colocar o arroz com feijão mesmo, de 1688. E ele vai trocar de todos ao mesmo tempo. E dá ENTER. Aí, 1688. vamos trocar o sensor aqui. Vamos trocar o sensor aqui. Vamos usar o nosso pote. Beleza! Só trocar essa luz aqui. Estamos a 27 milhas. Deixa eu ver aqui. Vou colocar o sensor lá no solo, para eu saber onde está os alvos, né? Aqui é presumindo que você saiba onde está os alvos. Então, seu sensor tem de ir para lá. No meu caso ali, é ali embaixo ali, no Waypoint 2. Depois eu vou ver se eu faço um vídeo com o JTAC. Aí fica mais realista, né? Como é que você vai achar um álbum, se você não sabe onde está, né? É por isso que a gente usa o JTAC aqui, para ajudar nós. Mas não é nenhum A10 não, mas o F18 hoje vai fazer esse papel. Vou dar um... colocar essa tela em SOI. Aqui, ó. Em SOI. E vou dar um zoom. Na verdade, eu vou aumentar o white aqui. Eu quero ver se eu acerto aquela casinha ali. aqui. Deixa eu colocar o sensor lá em cima dela. Vou aproveitar e ligar ele aqui. Vou dar um TMS e travar ele ali. Beleza. Travado. A contagem do Maverick aqui, ó. Vamos colocar ele aqui na função dele. Beleza. Quando ele está aqui no automático, quando o laser aqui está no automático, para você acionar o laser, você vem aqui no DEPLESS. Aciona uma vez. No segundo, ele já dispara. Então, o primeiro é para acionar o laser para ele procurar. DEPLESS. Você aciona ele primeiro. O laser procurar o alvo lá. E o segundo é para disparar. Mas é assim que essa contagem gerar aqui. Tanto é que não vou tirar a potência aqui. Olha aí. O TGP travou lá em cima. A contagem aqui está zerando. É tudo no automático aqui. Vamos colocar no automático para facilitar a nossa vida. Ninguém merece ficar sofrendo aqui, não. Alvo travadinho. Olha lá. 7. Você enranja. Olha lá. Acionei o laser. Agora vou disparar. Beleza. Como é armamento laser, você tem de manter ele travado, né? E todo mundo sabe aqui no DCS que o Baverick demora a chegar lá no alvo. Então, como a gente sabe mais ou menos onde está ali, vamos manter a posição aqui. Só o TGP apontado para lá. Se bem que eu não travei bonito, né? Vai acertar e é quase fora. Não tem problema não entender o sentido da coisa. Depois eu vou ver se eu... Espera aí. Já que ele está ali... Vou ver se ele faz o que eu quero. Mudei, destravei e travei ele de novo. Olha ele aqui no road, olha. Uma daquelas casinhas ali, olha. Eu estou mantendo posição aqui para o laser ficar apontado para ele. Ei, Baverick, não chega nunca. Olha lá, acertou, filho. Olha lá, acertou, acertou. Beleza. Vou destravar aqui. Beleza. Deixa eu voltar. Deixa eu dar a volta. Espera aí, pessoal. Deixa eu dar a volta. Agora vamos atirar no tanque. Altitude. 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 É mesmo, amor? Faz assim, né? Pô, qualquer criancinha faz isso aqui. Hehehehehehe. Ih, ai, ai, a laser está... Espera aí. Só desligar isso aqui. Esse cara rodando na minha frente aqui. Eu me lembro. Espera aí. Deixa eu dar a volta ali, pessoal. Espera aí. Vamos dar uma distancinha e atirar de novo. Espera aí. Enquanto eles vão aproveitando a paisagem aí. Mapa do Cáucaso. Acho que é de manhã, né? E... É tarde. Né? De manhã, seis e trinta e pouco. Olha o sol nascendo no horizonte. Só dar uma distancinha ali para atirar de novo, pessoal. Agora vamos atirar no... No tanque. Cadê o Mancebo? Num desses Mancebo aqui, ó. Coisa simples. Só dar uma tremadinha aqui que... Nossa, esse piloto automático está de um jeito, filho. Vamos pegar uma distancinha que não é boa para ficar de boa. O sensor já está travado lá no solo. Depois eu vou fazer um vídeo com o JTAC. O problema é que com o JTAC demora mais ainda, né, o vídeo. Você tem que falar com ele, falar com você, apontar o rumo, ligar o laser. Espera aí, pessoal. Ali você presume que você sabe onde está o álcool. Vou voltar na mesma posição para ver se a iluminação fica igualzinha para vocês. Exato. É isso que eu queria. No mesmo sentido. A luz está à minha esquerda aqui. Certo. Certinho. Vamos travar em um dos tanques. O que não falta ali é tanque. Olha lá, ó. Um. Dois. Três. Vamos pegar aquele ali da pontinha. Vamos colocar o laser em cima dele. Bem no pezinho dele. Travei. Beleza. Vamos passar o sensor para o lado de cá. Já está em Ranger. Vamos apertar o D-Press para acionar o... Opa, está desligado. Opa, vai para frente. Opa, vai para frente. Cadê, cadê? Vamos acionar o laser. Olha lá, acionado, locado. Pode atirar. Beleza, eu só trouxe dois. Hehehehe. Vou ver de ficar curto, pessoal. Aqui. Esse aqui é fácil demais. Aquela esquema. Mantém travado agora. O laser. Vamos subir aqui devagarzinho, de boa. Vem aqui no mouse, ó pessoal. Não sei se vocês vão ver a cruzinha aí. Dependendo do tamanho da sua tela. Vem aqui, ó. Eu acho. Mantém o TGP travado nele. Porque aqui é você que está iluminando o alvo, né? Nada de fazer movimentos bruscos. Trouxe dois. Coisinha simples. Espera aí, pessoal. Vamos fazer uma graça aqui. Vamos dar uma pausa aqui. O laser está apontando para ele. Vamos ver esse Maverick. Ih, já chegou lá. Hahaha, coitado. Eu ia fazer uma graça, mas não teve jeito não, pessoal. Olha lá. Morreu. Ih, o vídeo acabou. Hahaha, desculpa aí, pessoal. Falei que o vídeo ia ser curto. Acho que não deu nem 10 minutos. Vamos sair da pausa aqui. Eu vou fazer outro vídeo. É, eu só trouxe dois Maverick, pessoal. Até jeito não. Era para ser curto mesmo. Eu vou montar uma missão aqui. Vou fazer outro vídeo usando o JTAC. Naquela esquema, pessoal. Gostou do vídeo? Dá o joinha. Se não gostou, pode dar o dislike. Mas o principal, compartilha o vídeo. Estamos no começo do ano e o YouTube chega naquela fase que fica pedindo coisa, pessoal. Geralmente a gente pede coisa no final do ano. O YouTube pede para nós e no começo do ano. Ah, fala para o pessoal assinar o canal. Fala para o pessoal assinar o canal. Senão o seu canal não cresce. O canal não cresce, eles não divulgam o nosso vídeo, pessoal. Assina o canal aí para dar uma força. Não custa nada. É só apertar o sininho aí. Aqui a gente faz vídeo de graça para vocês e não cobra. Mas o YouTube cobra da gente. Valeu! Fui! 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 Fui!